Hoje eu descobri que fiz tudo errado, que sou o culpado por perder você. Já sofri demais, estou preocupado, já fiz tudo e não consigo te esquecer. E agora o que é que eu faço? Não dá mais pra eu negar que eu te amo, como eu te amo. Eu já não sei mais o que é viver, minha vida se resume em sofrer, como eu te quero. Chega, eu já não quero mais, sem você eu já não tenho paz, assumi a minha culpa e o que eu mais posso fazer. Me dê apenas uma direção, pro caminho do seu coração, faço tudo porque nunca mais eu quero te perder.